Fala galera, no vídeo de hoje vocês vão ver a minha nova aquisição, nova ferramenta A minha nova politriz pessoal, é isso mesmo Aqui no canal já tem vídeo né, falando sobre a minha politriz que eu usava Que era uma politriz que eu fiz com o motor de tanquinho Funcionava super bem, super bacana Porém, eu fiz agora a aquisição e a montagem de uma nova politriz E é o que vocês vão ver nesse vídeo hoje Então se você está procurando uma politriz, querendo montar, fazer uma politriz bacana igual a minha Fica nesse vídeo que vai ser top demais Então galera, essa é a minha nova politriz Quando eu postei lá no Instagram, eu fiz algumas fotos Postei no feed, postei um videozinho no stories do funcionamento dessa máquina Muita gente entrou em contato para saber como funcionava essa politriz Potência, rotação, se era boa, quanto custava E também muita gente comentou, entrou em contato Para dar os parabéns pela nova aquisição, pela nova ferramenta O rapaz ligou de merilhadeira ali, o vídeo é de politriz Mas a gente vai ouvir no fundo o som de merilhadeira Vamos que vamos, só tem esse horário para gravar E aí, para quem não me segue no Instagram, segue lá Porque lá você vê tudo em primeira mão Lá é mais rápido e fácil de postar Então eu postei lá, segue lá, lucas.surce.butie é o meu Instagram E muita gente deu os parabéns e me perguntou a respeito dessa máquina Dessa ferramenta E aí eu queria estar agradecendo já a todo mundo, tá bom? E nesse vídeo vai ser o vídeo mais completo Aonde sim eu vou dar todos os detalhes a respeito dessa politriz E ainda também vou mostrar o funcionamento para vocês Fazendo polimentos, os resultados que eu obtive até agora Beleza? Aí para quem acompanha o canal vai perguntar Lucas, mas já tem vídeo de politriz aqui no canal? A outra será que não deu certo? Não pessoal, não foi isso que aconteceu Tem um vídeo no canal aí de politriz de motor de tanquinho que eu fiz Que é essa criança aqui, vou pegar aqui para vocês Olha, está aqui na minha mão, tá? E que me trazia um resultado excelente Um resultado excepcional para o que eu precisava Na grande maioria das vezes eu faço polimento somente em verniz Mais em verniz, dificilmente metal, ferramenta, essas coisas Eu uso mais para verniz E essa politriz de motor de tanquinho, ela me atendia assim, super bem Ah Lucas, então para que você fez outro? Por que você montou outro? Como eu sempre falo para vocês, a gente sempre quer crescer, evoluir, sempre melhorar Então eu pensei, eu dei um upgrade, para quem também acompanha o canal Viu que eu dei um upgrade na cabine de pintura, ficou top Eu falei, por que não agora dar um upgrade na politriz para fechar o pacote de pintura E ficar tudo top E foi aí que eu fiz a aquisição dessa máquina, beleza? Então eu vou virar a câmera, vou mostrar alguns detalhes dela para vocês Algumas modificações que eu fiz nela, tá? Para vocês verem Algumas especificações técnicas dessa máquina, tá bom? E aí sim, nesse vídeo vocês vão ver todas as informações dessa politriz aqui, beleza? Acompanha aí Então pessoal, essa aí é a politriz Essa é a criança Vou dar um close aqui para vocês Ó Tá vendo? Top Primeira coisa Ah Lucas, essa politriz você fez? Você inventou? Ou você mandou fazer? Aonde você conseguiu essa politriz? Como você conseguiu? Pessoal, embora aqui na frente vocês estão vendo, né? O meu cartão de visita, a minha logo Essa politriz é uma politriz não fazendo propaganda Mas uma politriz da marca, se eu não me engano, Aze Tá pessoal? Da marca A-Z-Z-Y Tá? Se você jogar no Mercado Livre politriz de coluna, politriz de bancada Muito provavelmente vocês vão encontrar essa criança aqui, tá? Então muito fácil de encontrar Vocês encontram no Mercado Livre Então não foi uma politriz que eu mandei fazer Ou que eu fiz, que eu criei Não Eu fiz algumas modificações nela para o meu uso Né? Mas não foi uma politriz Minha inventada Vou falar das modificações que eu fiz, né? Nessa politriz Que para conseguir um resultado bacana nela aqui Primeira modificação, não fiz muitas ainda Acredito que vai ter algumas outras modificações Mas a primeira modificação que eu fiz As boinas que vinham nela Né? Eram essas boinas aqui, ó Como vocês estão vendo Uma boina, né? É... São... Se eu não me engano São boinas de algodão Não tenho certeza Tá? É... Uma boina um pouco mais macia E uma um pouco mais abrasiva Porém, como vocês estão vendo aqui No primeiro teste que eu fiz com essas boinas Elas já esfiaram Saiu muito pelo E não trouxe um resultado muito satisfatório Na hora do polimento Tá? Ó Como vocês estão vendo aqui E é uma boinazinha Se eu não me engano 15 centímetros É uma boina bem pequena Com paradas que eu tenho aqui Certo? Aí a princípio O que eu ia fazer? Eu ia comprar Aquelas boinas de algodão grandonas Né? Tem aquelas boinas de De algodão de 30 centímetros Né? É... Que... Que geralmente o pessoal usa Em politriz desse tipo Porém Na minha outra politriz De motor de tanquinho Eu tinha Essas duas boinas aqui paradas E que essas boinas É... É uma boina de lã Pra fazer corte Uma boina de espuma Pra fazer É... Lustro Certo? Me trazia um resultado Muito bom Tá? Então eu falei Olha Então antes de Antes de comprar Essas outras boinas Eu vou testar As minhas que eu Que eu tinha aqui Fiz os testes Com a boina de lã Essa daqui Ela tem dois lados Um lado mais abrasivo Outro não Essa daqui também Tá? É... Fiz os testes Com... Com as boinas Que eu tinha aqui Tive um resultado Excepcional Então optei Em deixar As minhas Próprias boinas mesmo Então a primeira modificação Que eu fiz nessa ferramenta Foi trocar as boinas Por umas boinas melhores Boinas mais profissionais Beleza? A segunda modificação Que eu fiz Eu vou ter que virar Pra vocês Por conta da iluminação Então eu vou virar aqui O... Vou fazer um corte aqui Pra virar a politriz Pra mostrar pra vocês A segunda modificação Que eu fiz Foi Essa aqui ó A instalação De um dimerizador Na minha politriz Ah Lucas Por que e pra que? Tá? Essa politriz Como vocês viram Lá na frente Ela tem somente Um botão de liga e desliga Então você liga Ela dá A rotação máxima dela A potência E quando você desliga Ela para de funcionar Com essa... O dimerizador Eu consigo ter Um controle Dessa velocidade Tá? E... Além desse controle Dessa velocidade Né? Ele também tem um clique Que ele também desliga Ó Então é um dimerizador Com clique E ele desliga também Por que? Ah Lucas Pra que você precisa Ter controle de velocidade Já que ela te deu Um resultado muito bom Muito bacana Porque pra quem Entende um pouco De polimento Sabe que Algumas etapas Do polimento Tem que ser feitas Com rotações E produtos diferentes Boinas diferentes Rotação diferente É... Pastas Massas de polir É... Diferente Tá? E aí o que acontece? Geralmente no corte Que eu estou usando A boina de lã Você precisa De uma rotação Um pouco mais lenta Porém com força Por que? Se você tiver Uma rotação muito alta Como a boina Ela é muito abrasiva Ela vai queimar O seu verniz Tá bom? E não é isso Que a gente quer Então a gente vem Com uma rotação Um pouco mais lenta No lustro Como é pra dar brilho A gente consegue Aumentar um pouco mais A rotação E conseguir um polimento Bacana Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Ó Ela funcionando Tá? Ó Vocês conseguem perceber Até que o som dela Muda Ó Tá vendo? Ó O botão aqui É bem sensível Esse botão Desse dimerizador Aqui fica bem sensível Mas eu consigo Sim chegar Num Num resultado Um pouco mais lento Ó Tá vendo? Pra fazer o corte Ó E quando eu quero E quando eu quero Fazer o lustro Eu boto ela No máximo E como eu disse Pra vocês Esse dimerizador Ele também desliga Ela Ó Pronto Desligado Então Essas Aí Ah Lucas Como que você Fez Como que você fez Essa modificação Foi muito difícil Não pessoal Esse dimerizador Ele é ligado Em série Na fase Do Na fase Da Politriz Tá? Então eu rompi O fio Aonde eu queria Deixar ele Cortei o O fio Não recomendo Que ninguém Faça isso Tá? As ferramentas Que chegam Aqui na minha oficina Já perdem Garantia de cara Tá? É Primeira coisa Também que eu fiz Foi tirar o Pino do terra Daquele Da tomada Por que? Aqui em casa Não tem aterramento Então só me trazia Problema de não conseguir Encaixar em alguns lugares Então já tirei Não recomendo A ninguém Que faça isso Tá? Outra coisa Eu cortei o fio Aqui Pra colocar Colei o dimerizador Aqui Tá? E aí cortei ele Coloquei em série Na fase O dimerizador Certo? Na fase E essas foram As modificações Que eu fiz Nessa Então agora Vamos pra Especificações técnicas Que é o que Muita gente pediu Muita gente perguntou Essa politriz Pessoal Como vocês estão vendo aqui É uma politriz De bancada De 6 polegadas Tá vendo? Ela tem 1750 RPM Tá? Que pra polimento De verniz Ou até mesmo De alguns metais É mais do que suficiente Tá? Pra mim Pelo menos Me atende Super bem Ela é 127 60 hertz Por causa da minha Região aqui Ela é 370 watts De potência Tá? O mandril dela É de Meia polegada Tá? Como vocês estão vendo Aqui E ela É de Meio cavalo Pessoal Tá? Ela é uma Politriz De meio cavalo Ah! A marca dela Aqui ó Tá vendo? É 102 Tá pessoal É rase Normal Tá? Pra quem quiser Entrar em contato Ela é de Meio cavalo Muita gente Perguntou Ah Lucas Essa daí É de Um cavalo Ela tem É uma potência Muito top Ela é muito Forte Tudo mais Não pessoal Ela é de Meio cavalo E comparado Ao que eu tinha Aqui Que era o meu Motor de tanquinho Que já me atendia Ela vai me atender Super bem Vai trazer um resultado Excelente Se você quiser Comprar uma Um pouco mais potente Né? A de Um cavalo Ela tem É... Ela tem Mais potência Se eu não me engano É 750 watts Né? É 3 mil e poucas rotações Então ela é muito E muito mais forte Né? Ela é muito mais potente Mais forte Tem mais rotação Porém Como eu falei com vocês Se você tiver uma alta rotação Né? É... Dependendo se for pra verniz E você tiver usando Uma boina muito abrasiva Você pode queimar O verniz do seu instrumento Então Convém Se você comprar Uma mais potente Colocar o dimerizador Pra você ter o controle Dessa potência Pra você conseguir fazer O corte refino e lustro Tá? Porque se você não Fizer essas 3 etapas Se você botar Por exemplo Muito rápida Né? Ah! Comprei a de A de Um cavalo Mas não tem o dimer Não consigo controlar Então eu não vou usar A boina abrasiva Tá? Eu vou usar somente A boina de De espuma Tá? Então aí Porque ela vai ficar Muito rápida E a boina de espuma Não queima Beleza Você vai perder A etapa de corte Entendeu? Você vai perder A etapa de corte Que é justamente Pra você tirar Aquela A maior parte Daquela Da imperfeição Do verniz Das ondulações Das ondulações Do verniz Tá? E também Dos hologramas E dos riscos Tá bom? O lustro Vai te dar Um resultado legal Ele vai brilhar E tudo mais Porém Você vai perder A etapa de corte Quando você faz A etapa É como se a gente Tivesse refinando Uma lixa Tá pessoal? Imagina que essa lixa Que é a lixa É... Né? A gente vai fazendo Polimento Até chegar na lixa 2000 Entendeu? Imagina isso Tá? Se você faz Um lixamento Da 80 Certinho Até 2000 No final do processo Você tem um resultado Excelente Se você pula Direto pra 2000 Você consegue sim Um brilho Tudo mais Porém Não tem o mesmo resultado Porque você Pulou Uma etapa aí Beleza? Agora Já mostrei pra vocês É... A máquina Já mostrei ela ligada Já falei tudo Que eu tinha pra falar Agora é a hora bacana De ver realmente Na prática Essa máquina Essa politriz Funcionar Bora lá Então galera Nessa etapa Né? É... Eu peguei um instrumento Que foi feito A retífica de trastes Nele Tá? A gente fez a retífica E... Também fiz o refinamento Em lixa Tá? Nesse instrumento Como eu já estou acostumado A fazer E vocês já acompanharam Aqui no canal Tá bom? Subindo as gramaturas de lixa Logo após isso Eu demarquei metade do braço Com uma fita amarela E aí eu estou fazendo agora O polimento na boina De lã Boina Abrasiva de lã É... Apenas Nessa... Em metade do braço Pra gente sentir a diferença Tá? Fazendo esse polimento Na... Na boina de lã E sem o polimento E vocês vão ver A diferença que vai dar aí Música... Música... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto